Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo a gente. Que bom ter você aqui de novo, para a gente continuar. Vamos continuar nossa aula? Até a aula passada, nós matamos toda a parte de LNDB, que é a matéria da nossa primeira prova. Hoje vamos começar a falar sobre o nosso Código Civil. Vamos lá para ele? Então, vamos embora. Deixa eu tirar aqui. Vou projetar para a gente ir lá para o nosso Código Civil. Vamos lá. Vou para o cantinho. Esperem aí no cantinho. Aê! Hoje nós vamos falar sobre o novo Código Civil. Novo. Porque ele é novo, ele é de 2002. O Código Civil que a gente tinha antes desse era de 1916. Então, dá para vocês perceberem a defasagem que o Código Civil teve. E esse novo agora, esse nosso é de 2002. É a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que trouxe um monte de inovação. Eu não vou me prender ao que era antes, para não confundir a cabecinha de vocês. Mas tem o seguinte. Muita coisa, inclusive na vida de vocês, modificou com esse novo Código Civil. Vamos lá? Então, vamos lá. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa... Toda pessoa... Toda pessoa... Isso é. Qualquer pessoa, sem exceção, qualquer uma, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Volta aqui para mim. Vamos falar comigo. O que é ser capaz de direitos e deveres na ordem civil? Todo mundo, todos nós, somos capazes na esfera civil. Temos capacidade na esfera civil. Somos beneficiários. Nós todos temos direitos e deveres na ordem civil. E podemos exercê-los. Todos. Todos, sem exceção. Todos. Tá bom? Então... Ah, mas um bebezinho que acabou de nascer? É capaz. Ah, mas um idoso de 250 anos? É capaz. Tá? Não confunda perda temporária de capacidade. E nós vamos ver a representação e a tutela. Tá? Não tem alguns que são representados e tem uns que são tutelados. Nós vamos ver isso mais pra frente. Não preocupa com isso agora. Mas saiba que todos, todos, sem exceção, são capazes na esfera civil. Todos. Tá bom? A fazer o quê? A fazer tudo. Não tem limitação. Todos são capazes de tudo na esfera civil. Ponto final. Acabou. Segue o jogo. Tá bom? Vamos voltar aqui pra apresentação. Então, se liga nisso. Tá? Todas as pessoas, aqui ó, toda pessoa, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nós vamos ver o seguinte, por exemplo, na ordem penal. Quem, todo mundo é capaz pra tirar carteira de motorista? Ah, esse trânsito não é penal. Vou provar que é penal. Não, não é. Por quê? Porque enquanto você não completar 18 anos, você não vai tirar carteira de motorista. Então, você passa a ser capaz ao completar 18 anos. Ah, mas antes eu não era? Não, não era. Você não tinha requisitos mínimos pra cumprir com essa capacidade. Você não nasce com o direito de tirar carteira de motorista nem com o dever. Entendeu? Você vai fazer isso lá na frente. Não nesse momento. Por quê? Porque considera-se que o carro, quando você vai dirigir um carro, você tem que ter capacidade penal pra responder pelos seus atos. Que inicia-se no Brasil aos 18 anos. Já se viu? Não. Você nasce capaz. Você nasce, pronto. E ponto final. Tá bom? Então, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Barra. Quando começa a personalidade. Nascimento com vida. O Brasil adotou o sistema natalista. O que é o sistema natalista? Só tem personalidade quem nascer com vida. Ponto final. Se não nascer com vida, não tem personalidade. Meu Deus! Então quer dizer que o Brasil é do capeta? Que o Brasil aceita o aborto porque a personalidade civil... Personalidade civil. Em contraponto a essa teoria natalista do Brasil, existe a teoria concepcionista. Que é, todo mundo tem direito resguardado bonitinho desde a concepção. Já, já eu vou falar pra vocês a diferença que isso traz e a implicação que isso tem no nosso sistema. Deixa eu só continuar. Então, você só vai adquirir personalidade civil, você só vai ser capaz de direitos e deveres na ordem civil se você nascer com vida. Se você não nascer com vida, você não tem direito. Ai, gato do céu, meu Deus! E o que acontece com quem nasce sem vida? Calma que nós já vamos ver. Vamos continuar? Mas a lei põe a salvo, olha aqui, põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Quem é nascituro? Nascituro é aquele que ainda não nasceu. Ele não vai ficar desamparado. Claro que não. É óbvio que não. Como que eu posso desamparar? Ali está sendo gerada uma vida. Civilmente, ele ainda não tem personalidade. E nós vamos ver já já o que são os direitos da personalidade. Ele não tem esses direitos. Mas os direitos já são inerentes a ele. Vamos imaginar o seguinte. A mulher está grávida. O que acontece com os direitos do feto? Ficam colocados numa caixinha. Caixinha de presente. Entrega na mão dela e fala, mamãe, se o seu filho nascer com vida, você abre a caixinha e pega os presentes. Se o seu filho não nascer com vida, você não abre a caixinha, porque seu filho não tem direito a caixinha. Pronto. É assim que funciona. Ah, professor, está muito abstrato. Me dá um exemplo. Então, exemplo número um. Por que que não pode aborto no Brasil? Porque, apesar de nós não reconhecermos, não darmos personalidade ao nascituro, ele já tem direito. E o primeiro direito dele é direito à vida. Entenderam? Por isso que não tem aborto no Brasil. Por isso que aborto no Brasil é ilegal. Por quê? Porque o nascituro, ele tem direitos. E o direito maior que o nascituro tem é o direito à vida. Então, não tem aborto. Segundo exemplo. E esse fica fácil, vocês entenderem. Vamos lá. Francis Lane, com todos os y, dobra de letra que vocês puderem. engravida de Romarionsson. Um jogador famoso que joga na Holanda. Bilionário. Ela está grávida dele. E, num problema, Romarionsson sai para a rua passear, pega o coronavírus, vai para o hospital e pumba, morre. Ela está grávida. Me fala uma coisa. Isso, todo mundo sabe. Nós não vamos entrar em sucessões. Não é nossa matéria. Até porque, se entrar em sucessões, se a gente entrar sem ser nossa matéria, nós vamos perder tempo com sucessão. E eu não vou conseguir dar toda a matéria. Mas esquece isso. Vamos pensar só nesse caso, em relação à sucessão. Todo mundo sabe. O menino é pai do Romarions? Em tese, é. Em tese, é. Então, qual que é o primeiro direito que ele tem? A herança do pai. O pai é bilionário. Ele tem a herança do pai. Beleza? Beleza. É garantido esse direito? Não. Como não? Não. Ele só tem esse direito se ele nascer com vida. Se ele nascer sem vida, ele não tem direito. Por quê? Porque ele não adquiriu nenhum dos direitos da personalidade. Então, ele não é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Um dos direitos na ordem civil é o direito à herança, é o direito à sucessão. Como ele não tem esse direito, não deu nada. O que acontece nesse caso, então? Espera a criança. Lembra que eu falei? A herança dele vai para uma caixinha e fica lá, guardadinha. Ninguém mexe. Vamos imaginar que o Romário Onson tem uma esposa com dois filhos. E tem esse filho de fora. O que acontece? A herança desse filho de fora, ela fica guardadinha. Bonitinha. Quietinha. Lá, dentro de uma caixinha. E fica esperando. Oito, sete, seis meses, o que for. Fica lá esperando. Nasceu o menininho da Francislane. Nasceu. Ponto número um. Nasceu com vida? Nasceu. Chorou. Beleza. Nasceu com vida? Nasceu com vida. Mamãe, toma. Está aqui a caixinha. O presente é seu. E não tem o que discutir. Não tem. Nasceu com vida? Não. É natimorto. Não nasceu com vida? Não. Então, mamãe, a senhora não tem direito. Essa caixinha vai ser automaticamente repassada para a família. Infelizmente, a vida é assim. Fazer o quê? É a lei que fala. Como que eu sei que nasceu ou que não nasceu com vida? Eu faço um exame que chama de comásia hidrostática de galeno. Não preocupa com o nome. O nome não vai cair. O que que fala de comásia? É de comásia. Hidrostática de galeno. Quando a gente nasce. Quando a gente está prestes a nascer. Os nossos órgãos estão todos compactados. Todos. Todos. Está fechadinho. Só que tem um órgão nosso. Tipo, quando ele expande, ele fica parecendo uma esponja. Nossos órgãos são todos fechadinhos. Menos o pulmão. O pulmão dá uma expandida. Vira uma esponja. Para que o pulmão expande? Para aumentar a nossa capacidade respiratória. Onde que o pulmão expande? No choro. Por isso que a gente chora. A gente fala que chora ao sair do útero da mãe. Porque a gente está no lugar mais seguro do mundo. E ali você vai para o mundo. É verdade. Não é mentira não. Mas o que que acontece? Por que do choro? Por que bate na bundinha e faz chorar? Porque é o choro que faz abrir o pulmão. Então o que que faz? De comásia, hidrostática de galeno. Cata o pulmão e ó. Corta um pedaço. Segura na mão. Pega um balde com água. Grandão. Olha a mãe. Olha os familiares do Romário Onson. E joga. Pumba. Se o pedaço do pulmão. Às vezes até o pulmãozinho inteiro. Do bebê. Que julga-se natimorto. Cair. Tipo. Afundar. Ele nasceu sem vida. Ele não respirou. Então o ponto que define nascer com vida ou sem vida. É respirar. Mas não. O médico não percebeu. Na hora que o médico tirou o menininho da barriga da mãe. O menininho fez. E capotou. No que jogou o pulmãozinho. Boiou. Indicando que ele não estava sólido, comprimido. Ele estava aberto. Boiou. Boiou. Nasceu com vida. Nasceu com vida. Transmite a caixinha para ele. Mas ele morreu, pai. Mas ele morreu, professor. Você não está vendo? Ele morreu. Beleza. A caixinha dele passa por direito. A mãe. A mãe é a única herdeira dele. A mãe fica com todos os direitos. Entenderam? Isso é. A lei põe a salvo os direitos do nascituro. Ele tem direito? Não. Não tem. Nenhum. 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 Depois nós vamos ver mais para frente que se for natimorto, nem direito a nome tem. Quem tem avós, principalmente, que era muito comum com as nossas avós, bisavós. Mães é pouco. Nós somos mais novos. Mais avós, bisavós. Tem muito disso. A época que morria alguém, que falava o neném, o bebê, a criança. Por quê? Porque não tinha nome. Não dá nome. Não dá nome. Por quê? Porque nome é um dos direitos da esfera civil. A criança nasceu morta. Como a criança nasceu morta, ela não tem direito. Entenderam? Então, nasceu com vida. Respirou. O pulmãozinho. Todos os direitos. Aplica-se o artigo primeiro. Não nasceu com vida. Provou-se que não nasceu com vida? Aquela vida, aquela criança, aquele natimorto, que aí é chamado de deixa de ser nascituro para ser natimorto, perde o direito ao artigo primeiro. Porque, para o Código Civil, ele não se tornou pessoa. Entendeu? Isso é a teoria natalista. A teoria concepcionista. Quem acredita na teoria concepcionista, o que ele pensa? Não. Desde a concepção, já tem direito. Concedeu? Já tem direito. Se concebeu, morreu. Já tem direito. Mas, nasceu morto, já tem direito. Já tem direito. Mas, mas, o fato de termos adotado a teoria natalista não indica em hora nenhuma, olha o que eu estou dizendo. Vou até, vocês veem a minha cara. Não indica em hora nenhuma, 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 que esse bebê não tem direito. Que esse feto não tem direito. É natalista na aquisição total da capacidade de direitos e deveres. Mas, o feto já tem garantido o direito dele. Então, apesar do Brasil ter adotado no seu Código Civil uma teoria natalista, o Brasil entende que uma vida em processamento, em crescimento, né, uma provável vida, é uma vida. Então, o que nós vamos fazer? Vamos guardar, bonitinho. Vamos deixar bonitinho. Qualquer um dos direitos que ele tem desses guardadinhos, direita à vida. Por isso que a gente não aceita o aborto. Sacou? Beleza? Não é um assunto difícil. Se a gente pegar as miúcias, lembrar dos exemplos, a gente não esquece mais. A gente não esquece mais mesmo. Se vocês procurarem, vocês vão ver, muita gente tem... Ah, minha mãe teve cinco partos. Eu, meus três irmãos e o nenê. Ah, nenê? Não, nenê. Por quê? Porque não tinha nome. Não dá. Não se dá nome. Porque o Nath Morto não tem direito ao nome, que é um dos direitos inerentes à personalidade. Beleza? Já já a gente volta a continuar esse assunto que é show. Como eu falei pra vocês, nós estamos vendo assunto agora que regula a vida de vocês. A minha. Regula toda a nossa vida no dia a dia. Beleza? Até já já, galera. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.